Música Oi, como é que eu sou a Amit e a Juli Juli? Eu estou mirando Juli no TV Show. Dentro do segmento de evento, eu também lembro mais sobre o que é uma experiência única. Dinner in the Dark, que eu vou organizar para a Giannis Group, especialmente para a Fundação Favi. O Carnaval acaba de começar e eu também lembro parte do que estava a abertura, Jesus, Jesus, Jesus. Dentro do segmento de beleza, Ana Maria Ramirez está contando o que é um Tinturco que acaba de começar. E para o que está no segmento de hogar, Black Tie Furniture, está mostrando os muebles de um único, moderno e elegante. Juli no está começando agora. Pantene acaba de lançar oficialmente o Hair Studio Tour. E Pantene Mobile Hair Studio lotada em diferentes distritos rondes de Arruba. Juli no está botando a Lignansons, onde eu vou mirar a Mobile Hair Studio de Pantene e também a introducção da marca Golden Siri. Boa noite, Juli e Juli. Nós estamos aqui agora para o lançamento de Pantene Hair Studio. Nós vamos visitar agora aqui dentro dezembro todo o distrito de Arruba. Para ter esse cabelo bonito, saudável e sedoso. Nós estamos aqui em conexão com o lançamento de duas inovações da linha de Pantene. Nós estamos lançando, entre outros, tratamento de Pantene e Gold Collection. Uma linha, um tipo de cabelo, que não somente trabalha com o cabelo mais sedoso, mais bonito, mas mais saudável. Vamos subir para o bus, antes de check-out. Quico, turno nos porjaste. Viva a Mobile Hair Studio de Pantene. Viva a Mobile Hair Studio de Pantene e Manera Bopoluat. Desde a Lava Cabel, que é uma blow estilizada. Nos clientes estão atajando um complete makeover, hair makeover. E na final, nós estamos com o cabelo mais saudável, mais sedoso, mais bonito, com mais volume. E uma experiência completa. Para participar, está sumamente fácil. E agora aqui, até o fim de dezembro, nós vamos visitar diferentes pontos de venda em nossa isla. Segundo, nós vamos visitar cada distrito. O consumidor não vai vir, comprará um produto preferido de Pantene, incluindo um tratamento de Gold Collection. E nós vamos visitar a Mobile Hair Studio de Pantene e automaticamente nós vamos fazer um free hair makeover. Adicionalmente, os clientes que participam na promoção aqui, também vão participar para ganhar um beauty bonus de Pantene e nós vamos visitar o nosso giveaway, mil florins cash, amando em luna de dezembro. Música 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 Cada peça que você tem no seu lugar representa diferentes fases que você vai passar como pessoa e diferentes pontos de sua vida. Agora, você está passando de um momento de transição até o bocadar mais de Black Tie Furniture. Especialidades de Black Tie Furniture e seus muebles não trazem de puro cuero. E não tem que desenhar especialmente para o clima tropical. Atualmente, acaba de chegar uma mercancia nova na temporada de fim de ano. O caminho de uma bomba de um muebleria na onda com o moderno da topa elegancia. Se eu também vou estar buscando uma decoração bonita para a mesa, ou talvez vou estar buscando um bunk bag para usar o camber. Ou talvez vou estar buscando um loucadinho único e moderno. Então, eu vou colocar uma bomba de casa para que você esteja aqui para estar up-to-date com a hora de dia. Ou talvez vou estar buscando um pouco moderno. Para que você tenha um pouco de elegância de um bom lugar, Black Tie Furniture Tintura e Sacos. Para que você esteja aqui com a BUSHIRI 33, onde o que o pessoal está completamente preparado, para ajudar a criar um look moderno, único e elegante para o bom lugar. O que você esteja aqui com a BUSHIRI 34, e a convêncionada para que você esteja aqui. Um sold-out dinner foi um bom lugar durante o fim de semana na Asia, Dinner in the Dark Giannis Group, 2nd edition. O oferece um 5-course dinner organizado para pessoas com limitação visual. Oi, como é bem? Amit e Juli e Juli, e eu estou assistindo a Juli no TV Show. No segmento de evento, eu também falo mais sobre o que é uma experiência única, Dinner in the Dark, que é organizado para a Giannis Group, especialmente para a Fundação Favi. O Carnaval acabou de começar e eu também falo parte do que estava na Apertura, Jesus, Jesus, Jesus. No segmento de beleza, Ana Maria Ramirez vai contar nos de Epantin Tour, que acaba de começar. E para o que está no segmento de hogar, Black Tie Furniture, vai mostrar os muebles de único, moderno e elegante. Juli no TV Show, está começando agora. Pantin, acaba de lançar oficialmente o Hair Studio Tour. E Pantin Mobile Hair Studio, lotada em diferentes distritos a Rondi Arruba. Juli no TV Show, está na Ling & Sons, onde vai mirar o Mobile Hair Studio de Pantin. E também a introdução da marca Golden Siri. Boa noite, Juli e Juli, nós estamos aqui nao para o launch do Epantin Hair Studio. Nao, nós vamos visitar de agora aqui, dentro de dezembro, todo o distrito de Arruba, para ter esse cabelo bonito, saudável e sedoso. Nós estamos aqui em conexão com o lançamento de duas inovações da linha de Pantene. Nós estamos lançando, entre outras, tratamento de Pantene, Gold Collection, uma linha, um todo tipo de cabelo, que não só tem o cabelo mais sedoso, mais bonito, mas mais saudável. Vamos subir para o bus, antes de chegar, cinco turnos por Hasi, dentro do Mobile Hair Studio de Pantin. Música Juli Juli, nossa Bing & Mobile Hair Studio de Pantin, em maneira Bopoluá, desde o Lava Cabel, que na Blu Estilista, a nossa cliente está arranhando um complete makeover, hair makeover, e na final, ela nos sai com o cabelo mais saudável, mais sedoso, mais bonita, com mais volume e uma experiência completa. Para participar, está sumamente fácil. E agora aqui, até o fim de dezembro, nós vamos visitar diferentes pontos de venda, da Rondinos Isla. Segura, nós vamos visitar cada distrito. O consumidor, por vim, comprará um produto preferido de Pantin, incluindo um treatment de Gold Collection, e nós vamos hop-on, vai a Mobile Hair Studio, e automaticamente nós vamos dar um free hair makeover. Adicionalmente, os clientes que participam em promoção aqui, também vão participar, pagando um beauty bonus de Pantin, na nossa giveaway, mil florins cash de luna de dezembro. Nós estamos aqui no presente para mostrarmos bits and pieces de Kiko Tour Azuzo D. Um bom dia, cordial, e muito obrigado a parte aqui, mas claro, não sei aqui não, a parte de cultura é viajar aqui, mas sobre a banda de cartela, pisar com o nosso trabalho, e a gente tem o trabalho também de cultura, dessa obra, você sabe, sei alvado, e mais claro, carnaval, importante, é importante para o nosso país, é algo de nós, é uma parte de nossa cultura, e mais claro, para mim, também vai dar um honor, passando junto com o Bosco, junto com o Smank, junto com o grupo de carnaval, junto com a cultura, nós temos aqui um grande patrocinador, para nós acessarmos aqui, um festival de maneira que está, e todos nós países, vão ser grandes, vão inculcados, e nós juntos, vão ser grandes, e o mundo mira também, com o pequeno que nós está, nós está grandes, de lo qual é a criatividade e alegria. D'ácio, um pouquinho, um via mais, e dá aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal